O estudo aponta que a fome já atinge 19 milhões de brasileiros. Acompanho os detalhes com a Letícia Santini. Dependendo de doações para se manter, a vida da Silvana Monique piorou nos últimos meses. Agora tá mais difícil cada epidemia. Tá mais difícil. De comer, de tomar banho, de todas as coisas. Ela é uma entre milhares de pessoas que se aglomeram em longas filas, país afora, em busca de comida. Dados do Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no contexto da pandemia da Covid-19 no Brasil, conduzido pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, apontam que a fome atingiu mais de 19 milhões de brasileiros em 2020. A pesquisa foi realizada entre 5 e 24 de dezembro, momento em que houve diminuição no valor do pagamento do auxílio emergencial, em mais de 2 mil domicílios, nas cinco regiões do país. Segundo o levantamento, a insegurança alimentar moderada estava em 11,5% e a grave em 9%. Piores índices desde 2004. Desempregado no Rio de Janeiro, o seu SICA sabe bem o que é isso. Eu não sou morador de rua, porque eu estou morando em uma casa, estou pagando aluguel, mas tem um problema, eu estou cinco meses atrasado, porque esse emergencial vai sair agora, 175, 150 reais. Eu queria até perguntar ao presidente Bolsonaro, mandar um recado para ele, se ele vive com 150 reais, que eu não vivo com 300, com 600. O salário mínimo é 1.100, não dá para se viver. O secretário de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos do Estado do Rio, Bruno Daiwari, diz que a procura por comida só aumenta. Como foi dito, nos últimos dois, três meses, essa demanda aumentou demais. Nós já chegamos a mais de 1 milhão e 200 mil refeições distribuídas, e me parece que a cada dia que passa, essa situação aumenta. Se antes a gente tinha um perfil de pessoas que moravam nas ruas, agora esse perfil se mistura aos novos desempregados que encontram no programa, como eu disse, a única refeição do dia muitas vezes. Ainda segundo o estudo da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, 11% das casas chefiadas por mulheres estavam passando fome no ano passado. Nos lares em que a pessoa de referência não tinha escolaridade ou possuía ensino fundamental incompleto, esse índice era de quase 15%.